8 de março, professoras vão às ruas por comida, emprego, saúde e educação. No dia 8 de março, dia internacional de luta por direito das mulheres, professoras do Distrito Federal tomarão as ruas da capital federal por um Brasil sem fome de comida e de educação. As trabalhadoras se unirão ao conjunto de mulheres na marcha que, neste ano, tem como lema pela vida das mulheres, Bolsonaro nunca mais, por um Brasil sem machismo, sem racismo e sem fome. A concentração será às 17 horas, no Museu da República. De lá, as mulheres seguirão pela esplanada dos ministérios até a Alameda das Bandeiras. A organização do ato, composta por movimentos sociais e sindical, organizações feministas e partidos políticos, orienta que as participantes da marcha do dia 8 de março utilizem máscara tampando nariz e boca, álcool 70% e distanciamento social. Para este ano, também é orientada a ida apenas de mulheres que estiverem com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. Para essas pessoas e aquelas que apresentarem sintomas da doença, como tosse, dor de cabeça, coriza e febre, a marcha do 8 de março poderá ser acompanhada pelas redes sociais do 8M-DF e em torno. Para a dirigente da pasta de Assuntos e Políticas para Mulheres Educadoras do Simpro-DF, Vilmara do Carmo, a pauta da educação é transversal ao lema da Marcha das Mulheres. Um país que investe em uma educação pública, laica, socialmente referenciada e emancipadora é um país que atua pela redução da violência contra as mulheres, pelo fim da fome, pela defesa da equidade racial e de gênero. As pautas da Marcha das Mulheres tratam de problemas estruturais. Paulo Freire disse, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda. E precisamos de uma mudança radical. Desde o golpe de 2016, a educação vem sofrendo ataques severos, tanto em nível federal quanto distrital. A educação do Brasil sofreu cortes orçamentários sequentes nesses seis anos. Só em 2022, o Ministério da Educação sofreu redução de R$ 739,9 milhões no orçamento. Também nessa mais de meia década, vem sendo implementada a Emenda Constitucional 95, que congela os investimentos sociais por 20 anos. Sem falar que a era bolsonado é marcada por um ministro da Educação que defende abertamente o ensino superior para poucos e avalia que estudantes com deficiência atrapalham. No Distrito Federal, a militarização das escolas aumenta, sem apresentar nenhum diagnóstico positivo. Ao contrário, nas escolas em que esse regime foi implantado, há relatos de coibição da liberdade de expressão dos estudantes e do corpo docente, assédio sexual contra alunas e outros problemas que atrapalham o processo de aprendizado. Além disso, na capital federal, estão sob análise dos deputados distritais projetos como a bolcheirização da educação e o homeschooling, que na ponta visam tornar a educação um negócio. Não fosse a luta da categoria do magistério público, seja em nível federal ou distrital, teríamos retrocedido muito mais, afirma a dirigente do Simpro DF. Indignação e esperança. Para a Secretaria de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores do DF, Thaisa Magalhães, neste Dia Internacional de Luta por Direitos das Mulheres, as ruas serão tomadas por indignação e esperança. Em meio a uma crise econômica sem precedentes, nós mulheres temos sim medo da miséria, mas continuamos tendo ainda mais medo da morte diante da violência generalizada que é cometida contra nós. Por isso, saímos às ruas trazendo o grito de Bolsonaro e Ibanez nunca mais, além de reivindicações históricas pelo direito à educação, saúde, moradia, segurança alimentar. Mas a dirigente cutista também diz que este é o ano que podemos mudar o curso da história. Temos a chance de tirar Bolsonaro da presidência da República e Ibanez do governo do Distrito Federal. Temos a chance de eleger quem tem história na luta pela defesa dos direitos das mulheres. Temos que ser ainda mais fortes que em 2018 para termos chance de iniciar uma mudança profunda que caminhe na direção da garantia de uma vida melhor para as mulheres do Brasil e do Distrito Federal. Além da marcha do dia 8 de março, a CUT-DF também promoverá outras duas ações direcionadas às mulheres. A primeira será realizada dia 26 de fevereiro, sábado de carnaval. A atividade abordará a vida das mulheres trabalhadoras em meio à crise econômica gerada pelos desgovernos Bolsonaro e Ibanez. A ação será no estacionamento do Parque Ana Lídia, no Parque da Cidade de Brasília, das 11 horas às 13 horas. Haverá transmissão ao vivo da atividade pelas redes sociais da CUT-DF. A outra atividade será realizada no dia 25 de março, último sábado do mês. Dessa vez, será promovida uma oficina sobre direito ao corpo e direitos reprodutivos. Local e horário ainda serão definidos. Leia também, mulheres levam indignação e esperança às ruas neste 8 de março. Não se esqueça, a primeira Assembleia Geral de 2022 da categoria do Magistério Público do Distrito Federal será realizada no dia 22 de fevereiro, terça-feira. Neste dia, professores e orientadores educacionais paralisarão as atividades. O encontro será na Praça do Buriti, às 9 horas e 30 minutos. Participe! Música Música